Uma guarnição de rádio patrulha da cidade de Sousa recebeu a informação de um popular de que havia ocorrido alguns disparos próximo ao conjunto mutirão. Nossa guarnição deslocou-se até o local e lá chegando constatou que os criminosos haviam efetuado disparos contra o transformador de uma rua lá do mutirão e observou também que existiam alguns indivíduos que se encontravam em uma residência aqui na cidade de Sousa. Essa equipe então resolveu acionar o COPOM que determinou o deslocamento de outras guarnições de rádio patrulhamento, guarnições do BOP, Força Tática e essas guarnições quando se aproximaram dessa residência do Ailton, que foi um dos criminosos que foram presos, eles tentaram fugir, alguns pela lateral da casa, outros adentrando na residência, mas a casa foi rapidamente cercada, foi efetuada uma busca, onde foi localizado uma grande quantidade de maconha, localizado algumas armas, uma inclusive de uso restrito das polícias, com uma pistola .40, foi localizado também um revólver, uma espingarda calibre 12 e uma espingarda bate-bucha, todos nessa casa. Foram presos também cinco pessoas, cinco indivíduos que se encontravam na residência, que tentaram fugir, pessoas conhecidas no mundo do crime aqui da cidade de Sousa e todas elas foram presas e entregues à polícia civil e tiradas de circulação. Antes dessa ocorrência houve uma troca de tiros no local, onde criminosos de gangues rivais, um tentando eliminar o outro. E certamente essa ação da polícia evitou que acontecesse um mal maior, acontecesse alguns homicídios lá no local. Um dos acusados saiu ferido, houve troca de tiros também com a polícia? Isso, quando a residência foi cercada e eles fugiram, um dos indivíduos disparou contra a polícia, a polícia reagiu e ele foi atingido no pé. A inteligência do 14º Batalhão continua trabalhando, buscando informações para que a gente possa ter operações exitosas como essa que aconteceu na noite de ontem. E o Major também teve, aprendi dois carregadores desses rádios de comunicação, né? Eles podem até estar copiando a frequência da polícia já para conseguir despistar, fazer assalto e despistar da polícia. Isso, infelizmente, é uma realidade aqui na cidade de Sousa. Nós temos conhecimento de que várias pessoas, muitas delas ligadas ao mundo do crime, possuem esses rádios que trabalham na frequência da polícia e atrapalham muito o nosso trabalho. Mas nós já comunicamos o fato ao setor de tecnologia da informação da Secretaria de Segurança e acredito que essa questão estará sendo resolvida nos próximos dias aqui em Sousa, né? com a substituição dos equipamentos, o que vai impossibilitar que esses rádios entrem na faixa e possam monitorar o trabalho da polícia.